Fala, galerinha! Fala, galerinha! Hoje nós estamos aqui no riozão. Estamos no meio do rio de barco. Galera do céu! Peguemos cinco piaçus, três cascudos, cinco trairão. Galera do céu! Estamos aqui agora. Agora nós estamos indo embora. Olha o pescador de trairão ali, olha o rapazão. Rapaz do céu! Esse cara ali pescou cinco, cinco trairão. E os menininhos pescaram aí uns peixinhos. Beleza, galera? Deixa o like para o nosso vídeo, inscreve no nosso canalzão aí. Galera do céu! Hoje eu não levei sorte. O marimbondo me atacou, mordeu minha cara. E eu fui feio. Olha a cara dela com o teixado, galerão. O marimbondo mordeu ela hoje, só foi grito. Eu não quero saber de bagunça, viu? Quero saber de bagunça. Você derruba a ração tudinho. Né? Vergonha. O quê, rapaz? Ah! Você é alguma morde, alguma coisa? Nunca fui num velório que você matasse, rapaz. Hum, o quê? Hum. Que ruim o quê, rapaz? Olha a cara do... Espia, rapaz. Espia, rapaz, agora. E brabo ainda, é. Eu ponho a comida, derruba. Ah, você vai é pra cipolada. Olha o quê que vocês estão fazendo aí com a ração aí. É pra comer ou pra brincar? Se morde ninguém, é, rapaz. Calma, safado. Oxê. Eu vou ter medo de um mini, mini cachorro desse. Galera do céu. Galera. Tô com a... Com o boné do Corinthians aqui. Uma bandana do Corinthians. Além disso, o pai ainda comprou até uma camisa do Corinthians pra mim. Não sei o quê que eu vou fazer não, galera. Só que hoje nós foi dar uma volta aí. Pai, hoje... Encontramos o moço do algodão doce lá e comprou o algodão doce. Ó. Mas não sei. Eu acho que ele não vai me dar esse algodão doce, não. Porque o pai não me dá doce. Só ele é mamãe que vai comer. Galera do céu. Tamo aqui. Nós vamos comer daqui a pouco jantar. E eu tô com esse chapéu aqui do Corinthians. Quem é corintiano, deixa um like. Quem é rival, deixa e se inscreve no nosso canal. Beleza? Olha. Olha a cara minha. Galera do céu. Hoje o pai... O pai fez eu correr atrás de umas capivaras hoje. Se perdi no mato. Com um capão lá no meio da cidade. O pai não é de ver que tinha até uma cutia lá também. A cutia, peguei aquela cutia pelo rabo, galera. Pelo rabo, peguei a cutia. Mas... Que pena que eu saí com o rabo dela na boca. Trouxe lá pra estrada esse rabo da cutia, galera. Né? Aí se vocês souberem qual cutia que tem rabo aí, vocês me avisem que eu vou lá comer isso. Pegar o rabo dela. Eu... Senta aí. Senta aí perto da comida sua. Senta. Aí, senta aí. Alô, galera. Hoje é dia dos namorados. Tô caçando um namorado, galera. Alguém... Alguém aí tem um namorado pra namorar comigo? Ó, eu tô sozinho. Comendo hoje. Hoje eu tô... É o dia dos namorados. Ó, é. Tem nem um namorado pra almoçar comigo. Almoçar, o jantar. Fazer uma... Lá no restaurante. Papai disse que vai levar nós daí pra comer espetinho. Lá na espetaria. Quer se achar um namorado. Ninguém quer namorar comigo. Beleza, galera. Né? Diz que a mamãe falou que eu sou muito chata com o namoradinho. Né? Deixa o like aí nosso vídeo. Escreve aí nosso canal, galera. Escreve aí. Estamos chegando aos 4K de inscrito. Beleza? Não sou chato, não. Eu sou assim mesmo. Natureza minha. A natureza minha é muito... Muito feroz, minha natureza. Feroz que é muito mansinha. Eu sou signo de peixe. Eu sou peixiana, galera. Gosto do rio. Feroz não tem medo. Né? Vê essa galerinha. Feroz tem gosto mais pequeno. É verão que ele tá no bicho. Tatozinha. Tatozinha. Bebe, Tatozinha. Bebe, Tatozinha. Chega ali no Tatozinha, Chachá. Tá. O que que tá vendo aí? Olha o buracão que ela tá fazendo. Ai, meu Deus do céu. Que Tatozinha. Bebe, Tatozinha. Chega ali no Tatozinha. É o que? Escapou? Fui no rio pescar com o papai. Não é de ver que eu corri atrás de um camaleão. Corri. Ele correu pra lá. Eu corri pra cá. E desembestou pra lá. E desembestei pra cá. Trepou na árvore, galera. E eu lati, 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 lati. Aí, galera do céu. Eu peguei. E esse camaleão não é que pulou dentro do rio. O jacaré comeu esse camaleão. Mas foi sem querer, galera. Eu não ia fazer isso com ele. Queria brincar com ele. Eu sou legal com os bichos. Galera do céu. Tinha um tatu também. E esse tatu na chegada do rio. Quando eu desci, pulei da moto. E esse tatu tava lá, moço. E eu corri atrás dele, galera. Galera do céu. Eu corri, corri, corri. Fiquei correndo atrás dele. Umas meia hora quase na beira do rio. Não é que ele pulou dentro do rio também? Pulou e mergulhou. E saiu do outro lado do barranco. E eu não tive coragem de entrar no rio. Lá tem raia. Raia, bicho. Bicho, comeu. E o pai viu uma sucuri grande, galera. Mais grande no rio hoje. Aí, mano deus. Tem uma filmagem lá no canal da mamãe. Assim, o mar do sucuri, da cobra, do jacaré. Que nós filmamos no rio, galera. Segue a mamãe lá também. A mamãe tem um canal. Pescando com o Vanosa. Beleza, galera? Segue lá ela também. Deixa um like no nosso vídeo. E aí, quando eu sair pro rio, vou vir contar mais história pra vocês. Ó, galera. Quem que eu peguei aqui hoje é aqui em cima da cama dela aqui. Tá assistindo. Sabe quem que tá assistindo? Hã? Sabe quem que tá assistindo? E aí, Chachá, que tá assistindo hoje. Olha, Chachá, que tá assistindo hoje. Vamos embora ver o que ela tá assistindo. Eita. Eita. Tá assistindo o canal dela. Ela gosta de assistir. Ela não é sempre que você assiste outros canais aqui. Ela gosta de assistir. Ó. Tá assistindo. Fala assim, eu tô assistindo hoje. Hoje eu tirei pra me assistir. O pai não quis ligar o computador pra me assistir hoje. Olha aqui, ó. Tá assistindo, né? Aham. Você gosta de assistir, né? Falou, galera. Deixa um like no nosso vídeo aí. Inscreve nosso canal. Beleza? Hoje eu tô assistindo. Olha lá. Acabou. Acabou. Entrou outro vídeo. Meio lá, galera. Olha. Tá deitadona hoje aqui. Vai lá brincar com ele. Tá brabo aí, garoto. Ó. 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 A cola aqui é só o da Chachaco. Vai lá brincar com ela. Vai. Vai lá brincar com ele. Vai. Vai brincar com ele, ó. Pai de brabeza. Vai lá brincar. Tá com ciúme aqui de vir no meu colo. Aí lá tá no meu colo. Quando ela tá aqui, ninguém chega perto. Ninguém chega perto, grandão. Você vem visitar esse aí. Vem. Tá com ciúme, Chachá. Dele. Vão. Já tá com ciúme, ó. Tá, grandão. Ih-hul. Vá que ele fica aqui cima que tem, né? E aí, quem que eu tô pegando em cima do burro aí, ô estrepado, galera? Um cachorro. Esse cachorro muito mal. Olha ela ali, ó. Vou pegar ela aqui agora. Vou pegar ela. E aí, Chachá. Tá fazendo o que aí? Vem. Ali aí. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui pra eu pegar o cê, vem. Vai pegar o cê pra eu colocar no chão. Beleza? Olha, galera. Tô aqui. Olha, já desci do muro. Já desci do muro, galera. Tô por aqui agora. Tô aqui querendo. Uma água, galera. Agora vamos... Olha aí, galera. Tô aqui. Comprei. Cumprindo a meta aqui. Papai. Tem que gravar um vídeo aqui. Tô aqui cumprindo a meta do vídeo que nós vamos gravar. Beleza? Eu tô na matinha aqui. Ó, galera. Olha. Que bonito. Tô bonita aí, galera. Deixa o like aí. Inscreve nosso canal. Quem chegou até aqui. Galera, estamos aqui nesse rosaial aqui, galera. Estamos aqui lutando pra gravar vídeo. Olha como que eu tô bonito. E aí, galera. Vamos aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Oh, meu Deus do céu. Estamos aqui. Vamos. E aqui tá até balançando a sua cabeça. Alô, nós estamos na outra florzona aqui. Vai lá também, Brancão. Vai. Vai. Vai lá. Alô, galera. Estamos aqui no... Jardinzinhozinho. Jardinzinhozinho do Éden. Aqui é o Cajazinho. O Cajazinho tá aqui passando. Passando o Cajazinho. Olha o Cajazinho. Irru. Sobe aqui. Sobe na moto. Sobe na moto. Sobe. Sobe na moto pra nós ir. Aqui, ó. Vai lá pra lá. Pra lá. Aqui. Vem aqui. Sobe aqui. Sobe. 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 Alô, falou tio. Eu subo aqui pra nós ir embora agora. Agora que nós estamos de boa lá em casa. Aí nós vamos embora. Tchau, tchau. Vai embora hoje. Hoje eu vou com o pai andar de moto. Não vai lá pra cima. Não vai lá pra cima ver as primas. Não vai lá pra cima ver as primas. Falou. Nós vamos deixar a mãe hoje em casa. Nós vamos dar uma volta hoje. Vai lá pra Simão. Noite. Nós vai pra lá tirar foto. Gravar vídeo. Olha lá, galerinha. Galerinha. Tá aqui de boa hoje. Alô, galerinha. Tá tudo bom por aí? Deixa um like no nosso vídeo aí. Inscreve nosso canal. E tamo aqui na luta. Aqui. Ó aqui, ó. Chegou hoje, ó. Chegou teu presentinho que o papai comprou. Ó, chegou. Vamos abrir o presentinho. Vamos abrir o presentinho que o papai comprou com você. Demorou, mas chegou. Vamos embora abrir. O que que é, ó. O que que é, será, hein? Hã? O que que ela chegou? Chegou o presentinho hoje. Faz mais de mês que você tá esperando o presentinho, né? Faz mais de mês, né? Ih, não quer abrir, não, hein? Abri. Abriu. Você quer ver ele? Quer ver ele? Quer? Ó. Levanta pra você ver. Levanta. Tá com preguiça hoje? Tá com preguiça, é? Então dá beijo no pai. Dá beijo aqui. Dá beijo. O presentinho chegou. Dá beijo aqui. Aí, estou. Deu beijo. Deu. Aqui. Ó, ó, ó. Ih, o que que é isso? Eita, demora muito chegar esse presente seu, né? Levanta a cabeça aí. É uma coleira, não sei. Eu não sei o que que é, não. Você vai gostar? Ó. 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 Eita. Diz que é uma coleira que brilha no escuro. Será que é certo? Hã? Olha. Olha. Olha, uma coleirinha que brilha no escuro, ó. Vamos embora ver se vai brilhar mesmo. Nós vamos ver de noite. Vai caber no teu pescoço? Eita. Não vai caber no teu pescoço, não. Só de noite para nós saber. Falei, galera. Só de noite para saber se vai servir no meu pescoço ou não, tá? Levanta. Levanta aí. Vai, chachaco. Pega na perna do palito. Ih, eu estou pegando no palito. Chega, léia, chachaco. Pega na perna dele. Acaba com ele. Meu Deus. Pegou fogo. Ih, hu. Pega ele, chachaco. Pega o grandão. Pega o grandão, chachaco. Vai lá, teu. Vai. Ih, hu. Aí, tá. Aí, né? Aí sim. Pega ele. Ih, hu. Falei, eu vim visitar hoje o grandão, o Hulk e o palito. Vim visitar o Hulk e o palito. Olha, eu estou alegre. Eu gosto de brincar. Ih, hu. Meu Deus. Embolou tudo no chão. Vai machucar. É pra lá. Ih, hu. Vai machucar. Não. Chachaco, vai lá brincar com eles. Vai levar você embora. É. Ih, hu. Alegria da chachaco. E aí, grandão. Bota a cara aqui. Bota o sucião aqui. Bota o sucião aqui. Eita. Ih, hu. Falou, galera. Inscreve nosso canal. Deixa um like aí. Tá bom já. Brinquei demais. Vambora, papai. Ih, hu. Tá braba já, chachaco. Ih, hu. Olha aí. Estão brincando. As duas. Chachaco. Quando se encontra os cachorros do vizinho que apareceu aqui, ó. Não largam. Brincadeira. Chegou o gato. Pescador chegou. Olha o pescador. E o C? Focinho de Itamanduá. Como que é seu nome? Focinho de Itamanduá. Brinca com ela aí, chachaco. Olha o gatão aí. Oh, chegou o comedor de peixe. Cadê o outro? Tá vindo mais outro aí. O outro diz que tá vindo por aí, galera. Tudo amigo de chachaco. Chachaco. Os amigos da chachaco gostam de estar por aqui, brincando com ela. E aí? E aí, rapaz. Falei, chachá. Chachá. Escreve nosso canal aí, galera. Cadê a mamãe? A mamãe vai pegar o ser de caceta aí. Lulando a casa dela desse jeito aí, hein. Morreu o neném do pai. Meu Deus do céu. O que que aconteceu? Era o neném. Cansou o neném do pai. Tá fazendo ponto pra gravar vídeos. Deita. Deita a cabeça no chão aí. Deita. Deita a cabecinha no chão. Aê, tá cansada. Mamãe. Tô cansado. Quero água. Trocou água da noite? E aí, galera. Hoje nós estamos aqui gravando um vídeo de um limão. Limão gigante. O limão ali, aquele grandão ali, ó. Aquele grandão, acho que ele vai pesar de dois a três quilos. Esse outro mais ou menos nem um quilo e meio. Beleza, galera? Tem semente dele aqui. Alguém precisar de semente aí? Pode mandar aqui. Vim buscar, beleza? Estamos aqui com esses limãozão gigante. O limãozão desse daqui não é em qualquer lugar que tem, não, galera. Alguém já viu um limão? Deixa um like aí. Quem não viu, se inscreve no nosso canal aí. Pra continuar vendo esses limão gigante. Olha o tamanho. Beleza, galera? Estamos aqui de boa, tranquilo. Só o limãozão gigante. E a nenenzinha tá aqui, fazendo propaganda desses limão gigantes dentro da casa. Olha. Só o limãozão. Vamos mostrar aí mais de perto, ó. Meu Deus, que limãozão grande. Ei, galera. Quer ver nosso canal? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo hoje? Deitado hoje você não quer nada? Hoje você tá... O que aconteceu? Aconteceu que essa semana você tá meia tristona? Não quer... Só porque tá fazendo frio? Hã? Eita, que jeitão dela, hein? Tá desanimada essa semana porque bagunçou muito no rio? Falei pra você, falei, não bagunça no rio, não bagunça. Quer atravessar o rio nadando? Não pode ver nada chegar perto do rio que já tá correndo atrás dos tatu, gambá... Macaquinho... Viu? Agora tá aí. Né? Fala que nada, galera. Tô aqui deitado. Aqui tá fazendo frio. Vai esfriar aqui. Falou, mãe. Já fez café pra nós? Vamos? Vamos? Vamos. Pai, vai embora já. Vai descer pra casa. Você quer ir, pai? Hein? Eu falei pro ceio, eu falei... Quer ir embora ou bora? Vai tá fechando aí pra ir embora já. Vai dar cinco horas já. Né? Falei pro ceio, eu falei... Ah... Não bora lançar esse rabinão que tá alegre. Só disfarçando. Chachá. Tá fazendo o que aí, chachá? Ô, chachá. Ah... Vai mijar aí, chachá. Michar. Vem aqui. E aí, o cachorrão? Cadê o cachorrão? Cadê o cachorrão? Ó o cachorrinho lá, ó. Lá o cachorrinho lá, ó. Ó o cachorrinho. Ó. Ó o cachorrinho. Ó o cachorrinho. Ó o cachorrinho. Ó o cachorrinho. Ó lá, ó lá. Aqui, ó. Aqui. Tá fazendo o que aí? Bora lá? Ó lá o gato. Ó o gato. Ó o gato. Ó o gato. Ó o gato lá, ó. Só que não é pra correr atrás dele, não. Não vai na estrada, não. Ó o gato. Vem. Vem. E aí, rapaz? Vem. Vem. Ó. 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 Olha lá. Tá lá o coelhinho lá, o do homem. Cadê o coelhinho do homem? Corre, corre, corre. Pino. Essa eu vou deixar a mãe e ir embora. E aí, galinho. E aí, galinho. O galinho tá aqui, ó. Tá alegre. Cadê os outros? Ó o casalzinho de galinho aqui, hein. Tup, 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 tup. Vai lá, acha aqui. Ó o galinho lá. Ó o galinho, ó. Uh, chegou a outra. Cadê o galo? Cadê o galinho aqui, né? Galinha acabou. Tem dois ovinhos aqui. Hã? Tem dois ovos da galinhazinha aqui. Ela botou hoje, neguinho. Eita, deitou, neném do pai. Deitou, deitou. Cadê os dois cachorros? E você? Vai pra sua casa. Cadê o cachorrinho? Senta aí. Senta aí. Senta aqui. Senta. Aê, sentou. Falei, galera. Hoje estamos aqui. Hoje eu dei uma volta lá pra cima. Fui com o pai lá pro centro. Voltei. Passeamos na Lagoa Azul. Viremos, meximos. Fomos na ponta do Rio Paraguai. Hoje eu andei, galera. Hoje sim. Hoje eu tô aqui, já cansado. Agora a gente não vai pra casa, né? Ó lá, vai lá, vai. Fala assim, andemos demais hoje. Conhece todo mundo dela aqui, galera. Conhece aqui. Conhece. Ela é acostumada com o povão aí. Ela candidata a vereador, ela tira uns 100 votos, hein? Só aqui do bairro. Ê, rapazinho. Falou, tio. Fomos lá pra cima, andemos. Fomos pra lotérica. Fomos pro mercado. E o pai carregando eu. Carregando. Senta aqui. Senta aqui. Senta aí. Senta aí. Aô, trem aí, hein? É? Você cansou hoje? Cansou? Vem aqui, pai, vem. Ó, aí ele vai bater no pai. Ele vai bater. Ai, socorro, socorro, socorro. Socorro. Ai. Olha, ela tem ciúme dele, ó. Tava aqui jantando, galera. Tava aqui. Tem aqui um monte. Ó, o papai jantou já pastel. Agora tô aqui na janta. Tô jantando aqui uma... Uma carne. Carne moída, galera. E aí? Falou, mãe? Vai sobrar alguma coisa aí pra mim de uma pizza que você comeu? Comeu uma pizza inteira, quatro pedaços. Pra cinco pessoas comer. A senhora devorou tudinho. Tô aqui. Tô aqui gravando um vídeo, galera. É mesmo. Tô aqui filmando. O neném dele comer. Lambeu. Comeu. Comeu tudo, galera. Carne moída ela jantou hoje. Senta aí agora. Senta. 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 Senta aí, pá. Senta pra dar um oi pra galera. Um feliz dia das mães. Que amanhã é dia 14. Dia das mães. Feliz dia das mães, galera. Pra quem é mamãe. Vem aqui. Sobe aqui agora, ó. Na cama da mãe. Aê. Falou, galera. Se vim na cama da mãe. Eu tô aqui na cama da tia. Que é a mamãe do papai. Vem. Vambora, então. Tchau, mãe. Tchau. Vambora lá pra... Pra ali, galera. Olha, galera. Eu tô... Eu ganhei uma roupa bonita, galera. Ganhei roupa. Olha. Sobe na cadeira aqui. Sobe na cadeira. Sobe aí na cadeira. Sobe ali. Aê, galera. Olha. Eu tô alegre, feliz com essa roupa nova. Vem. Vem aqui na volta ali. Aqui, ó. Olha aí. Aqui, ó. Aqui, sobe aqui. Sobe na outra. Aê, galera. Sobe na mesa agora. Sobe na mesa e senta. Sobe e senta. Aê, galera. Sentei na mesa do pai. Tamo aqui no lugar que hoje o papai trabalha. Hoje é domingo, galera. Mas nós tamo aqui alegre, feliz. Vitando. Aqui hoje. É porque hoje é dia das mães. Né? Feliz dia das mamãe, galera. Tô aqui. Vambora. Vambora. Olha lá. Olha lá. O gato lá em cima da janela do pai. Ô, gato. Ô, gato. Ô, gato. E aí, ó. E o gatinho tá chegando. O gatinho do vizinho tá chegando aqui. Olha lá. Cadê ela? Eita, pô. Olha. Pulo. Pega, chachaco. O gato do vizinho. Corsinho, cornão. Vambora, então. Aí. Pescar. Bora pescar. Vamos pescar. Pega. Socorro, socorro, socorro. Desce lá pela cadeira. Vai. Tchau. Tchau, mãe. Então, bora. Falei, galera. Hoje eu vim aqui visitar o Hulk. Ó, o Hulk. O Hulk e o Theo. O Theo tá pequenininho lá. O Theo da tia. Ó, o Hulk. O Hulk tá com a cara branca. Manda um alô aí pra galera, Hulk. Ô, Hulk. Dá uma força aí pra nós aí, galera. Que o Hulk tá aqui com toda a sua força e energia boa. Eita, quantos anos ele tem? O Hulk, eu acho que o Hulk tá em seis meses. A Shakira vai fazer quatro anos preguiçosinha. Tá preguiçosa esse cachorro. Olha. Dormindo sentado. Ah, tá dormindo deitada. E o Theo? Olha ele. Olha, olha. Olha aí, o bicho tá brincando duro. Olha aí, galera. Tamo aqui gravando mais um vídeo aqui pro canal. Tá cansado do rio ontem, Chachaco? E aí? Falei, galera. Hoje tamo aqui, galera. Hoje tamo aqui, quietinho, deitado aqui numa cama. Muito boa. Galera, hoje nós vamos subir lá pra cima mais tarde aí. O pai disse que vai lá... Vai lá comprar alguma coisa no mercado. Eu vou junto com ele. E nós vamos pra lá. Nós vamos é comprar as coisas lá, galera. Vou com o papai. O pai compra roupinha nova pra mim todo dia, quase. Tá pra chegar umas roupinhas pra mim novas da internet que o pai comprou. Tamo aqui, galera. Olha, eu tô deitado aqui hoje. Eu já tô dormindo já aqui na cama. Camona boa, confortável. Tamo aqui. E aí? Vamos? 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 Bora, vem. Vem. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. E aí, tio. Tô aqui, tá no escuro aí, tio. E aí? Muita aqui. Muita aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Muita por aqui. E aí, galerinha, galerinha. Ó, a Chachá comandou aí, ó. Achou uma amiga aqui que veio visitar ele aqui no trabalho e ela hoje. Aí, ó. Achou um amigo dele. Não sei de onde que ele é, não. Vai, vai lá, Chachá. Vem cá com ele. Só não vamos brigar. Só não vamos brigar. Ó, ela tá alegre. Ó, ó. E aí, Chachá? Um amigo, um amigão seu aí, Chachá? Ó. E aí, esse amigão aí, tá? O bicho tá manso já, hein? Já entrou pra dentro aqui do trabalho. Aí, galera. Tá aí. O chuchu velho tá aí. Ele tá aí, o cachorrão. Cachorrão aqui, virou amigo dele. Dela do nada. Ó. Ó. Ah, trem. Ó. Patinando, né? Ah, Chachá, brinca com ele. Ó. Epa. Aí não. Morde ela não, hein? Ó, ó. Ihu. Ihu. Ó, 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 ó. Ah, trem. Olha. Pegou fogo na Chachá. Ó. Ihu. Ó o carro. Uai. Acho que ele mora ali, o cachorrão. Chachá. Sai do carro do outro, Chachá. Ihu. E aí, seu amigo mora lá, é? Seu amigão mora lá? Não é pra ir lá, não. Não é pra ir lá sozinho, não. A hora que não estiver olhando. Ó. Olha, chegando aí. Ele mora lá, eu acho. Vem. Alô, galera da Chachá. Deixa um like aí no vídeo aí. Eu tô aqui. Eu sou amigo dela. Eu vim brincar com ela hoje aqui. Eu moro por aí. Não sei onde você mora, não. Não é pra ir lá na casa dele, não, lá, tá? Sozinho. Tá bom? Acheu esse amigão aí agora. Não vai querer sair da casa dele mais, hein? No pneu. Vai lá, pneu. Vai no pneuzão aí, ó. É isso. Olha, senhor, galera. Deixa um like no nosso vídeo aí. O pai não tá bom hoje da garganta pra falar muito, galera. Mas deixa um like aí no nosso vídeo aí pra nós fortalecer o nosso canal. Beleza? Vem aqui agora, vem, vem. Não, brincado. Aqui, ó. Vem em cima aqui, ó. Vem aqui. Sobe aí na mesinha aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Isso. Senta aí. Senta aí. Vai gravar esse vídeo aqui. Aí, isso. Alô, galera. Eu tô aqui hoje no local de trabalho do papai. Vem. Vem. Vem pra cá. Aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Aqui, ó. Sobe aqui. Sobe nessa cadeira branca aí. Sobe aí. Aí, galera bonita. Não, então sobe lá. Então sobe lá. Então sobe na cadeira. É isso. Aí, isso. Subiu na mesa do papai, né? Então pula aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Eita. Eita. Foi. Aí. Vamos embora. Fala aí, galera. Fala, galera. Aí, aí, ó. Vamos levar ela lá. Pra cima. Dar uma vortinha por aí. Com ela. E ela tá brincando com esse cachorrão aí. Branco aí. Vamos ver. E ela gosta desse cachorrão branco aí. Todo dia chega um cachorro diferente aqui. Pra brincar com ela. Tô mesmo indo a gargantinha aí. Pra narrar o vídeo. Mas. Deixar um pouco aí. Olha. É. Aham. Entra aí. Só na brincadeira aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai sentar não? Vai estar gravando com você. Vou colocar no canal do Youtube seu. Falei galera, inscreve no nosso canal, deixa um like aí. Estou só de boa aqui, dando um tour aqui na casa da tia. Tem umas prontinhas bonitas aqui. Estamos aqui de boa, tranquilo. E aí, vamos tirar teu bonezinho aqui pra nós ver o teu bonezinho que chegou? Bonezinho novo? Você quer que eu abra? Hã? Você quer que eu abra o teu presentinho? Vai estar abrindo teu presente. E aí, só faltou no cabelo essa cabeça sua. Que que será veio aqui, hein? Hein? O que será que veio aqui, meu Deus? O que que você ganhou? Hã? Ah, tá aqui. Já saiu por aqui. Já tô vendo. Meu Deus do céu. Olha. Olha. Que que você ganhou, meu Deus? Mãe do céu. Que que a Chachá ganhou de presente? Ah, mandaram um presente pra ela. Olha. Que coisa bonita. Ah, falou que tinha que ser no Flamengo, no Palmeiras. Meu Deus. Ó, veio um boné. Um boné. Ó, uma bandana. Olha. Meu Deus do céu. Olha o que você ganhou. Coisa bonita. Ah, já gostou, né? Né? Já gostou. Vambora ver se serve. Vamos ver se serve. Bora. Vem cá. Erga a cabeça. Vamos, erga a cabecinha. Vem. Erga a cabeça. Ô, galera. Ganhei um chapéu do Corinthians. Meu Deus do céu. Olha. Olha, olha, olha. Que que arrumaram pra mim? Arrumaram um chapéu do Corinthians. Olha. Ai, meu Deus do céu. Levanta agora pra nós... Pra nós ver a... A bandaninha. Vai, vai. Eita. Ganhou o uniforme do Corinthians. Não pode acordar dela. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Olha. Como o canenê dele tá bonito. Olha. Olha pra lá. Olha aqui, ó. Olha. Olha. Nossa senhora. Que que me arrumaram. Arrumaram trem na minha cabeça. Olha. Galera, olha pra lá. Ela ganhou um chapéu do Corinthians. Um chapéu do Corinthians e uma bandaninha do Corinthians. Olha lá pros seus seguidores. Fala. Galera, eu gostei demais desse chapéuzinho. Ô, meu Deus. Eu queria que fosse tudo do Flamengo. Ô, meu Deus. Eu queria que fosse tudo do Flamengo. Mas tá bom, do Corinthians. Obrigado. Obrigado. Eita. Olha aqui. Ei. Dá um joinha. Escreve o nosso canal. Fala. Escreve o nosso canal aí, galera. Deixa um like. Dá um beijo no pai. Dá. Dá um beijo aqui. Ei. E aí, e aí, e aí, o que que você ganhou lá no mercado hoje, no mercadinho do Tiririca? Hein? Não sei que eu não vou machucar você. O que que você ganhou lá no mercadinho do Tiririca? Do Tiririca? Ó, o que você ganhou, ó. Falou, galera. Ganhei uma coleira. Uma coleirinha pra ficar bonita. A menina do pai vai ficar bonita aqui com essa coleirinha. Vamos colocar a coleirinha nela, bora? Ganhei. Lá no mercadinho do Tiririca tem pra vender, hein? Tem um monte. Olha aqui, ó. Bora ver se vai caber no seu pescocinho. Aqui. Eita. Vamos ver que ela vai ficar bonitinha. Olha aqui, galera. Ganhei. Ganhei. Vou arrumar a minha arrumadinha. Olha, galerinha. Olha. Alô, galera. Hoje eu tô ficando bonita. Ganhei uns presentes. Falando, vamos abrir outro presente. Você não vai comer que nem você comeu a outra, né? O outro que você ganhou do homem lá, ó. Olha. Vem até com o bichinho. Olha aí, ó. Olha. Olha aí, ó. Tá errado ainda. Isso. Aê. Falou aí, rapaz. Ficou apertado, mas valeu. Mas o cara vai dar um jeito aqui. Vai dar um jeitinho aqui, ó. Olha, olha lá. Falou, galera. Obrigado, Tiririca. Compra lá no mercadinho do Tiririca pra ajudar ele. Nós vamos comprar lá no mercadinho do Tiririca. Mais coleira. Essa eu ganhei. Aí, galera. Ganhou uma coleirinha do mercadinho do Tiririca. Olha. Tá? Alô, garotão, bom? Bom. Chachaco? Ô, falou, galera. Eu tô aqui, galera. Hoje eu tô aqui. Eu não tô muito bom hoje. Hoje eu tô meio descabrunhado. Hoje eu tô deitado. Essa semana eu tive uma semana muito... Muito feroz aí, galera. Semanona aí que de arrancar, picar pau do oco. Fumo pro rio pescado. Domingo. Cheguei cansada. Dois dias. Dois dias aí que eu não tô aguentando mais andar muito com o papai. O papai me ajudou. Ajudou. Comprou remédio. Comprou remédio pra mim. Tem remédio lá em casa. Aqui, ó. Tá ficando velho. É. Não tô aguentando mais andar mais, não. O papai não tá aguentando mais coisa comigo, não, galera. Tomei ruim. Hoje eu... Hoje eu amanheci... Amanheci meio... Meio deitadona. Aí, galera. Fiz um tourzinho aqui na... Na rua aqui. O papai trabalha aqui. Tá bom ali. Aqui, ó. Vem dentro do pneu. Aqui, ó. Dentro do pneu. Dentro do pneuzinho aí. É, galera. Tô dentro do pneu, galera. Beleza? Deixa um likezinho aí pra nós aí. O pai ensina eu andar dentro do pneu aqui. Eu vou pra dentro do pneu. Vem em cima da mesinha. Vem. Aqui, ó. Vem em cima da mesinha. É, é, é. Senta aí. Senta. É, galera. O pai ensina eu também. O pai adestra eu. Ele fala comigo. Ele fala comigo. Tudo quanto é coisa bonita comigo, galera. Ele ensina eu. Ensina eu até a nadar no rio, galera. Eu fui nadar no rio. Ele não sabia. Ele pegava eu. Jogou eu lá dentro. Eu naderei. Aprendi. Tô brincando. Jogou não, galera. Vambora ali na outra mesa. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Aqui, ó. Na cadeira. Senta aí. Senta. Senta. Eita, subiu na mesa. Senta aí. Senta aí. Senta agora aí. Falou, galera. Aqui é o lugar que o papai trabalha. Tenho aqui. Eu venho todo dia aqui, galera. Um lugarzinho aqui de nós trabalhar. O pai ganha dinheiro aqui. O pai ganha dinheiro. Eu também ganho dinheiro no YouTube. No Face. Eu tenho um canal no Face monetizado. Galera. Beleza? Inscreve aí no nosso canal aí do YouTube aí. Beleza aí. Vem. Vem. Eita. Alegria dela. Sobe na cadeira aí. Sobe na cadeira. Aqui. Aí. Aí. Sobe nessa. Vai. Sobe. Aqui. Aqui. Aí. Senta. Sem à toa. Falei, galera. Olha. Eu tô aqui com a carinha melambida. Ontem não tava muito bom, não. Ontem nós não pôde gravar vídeo. Ontem não tava bom. Eu tava meio... Meio... Meio com o estômago doendo. Tava vomitando. Acho que foi domingo que eu comi muito... Muitas coisas engorduradas. Comi umas carnes gordas aí que o pai compra. Escreve o nosso canal aí, galera. Deixa um like. Tô... Ó. Ó. Vem. 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 Ó o gato. Ihu. Ihu. Ó o gato. Vamos lá pro gato. Pega o gato. Vai falar no gato, galera. Tem um gato aqui que vem aqui. Eita. Cadê o gato? Cadê o gato preto? Tem um gatão preto aí. Bonito. Que vem aqui um chaneizão, galera. Olha. Ihu. Aqui ele. Chachá. Ó o gato aqui. Aqui. É aqui. Ó o gato. Ó. Ó o gatão aqui. Ó o gato. Aqui, ó. Eita. Ó o gato aí, ó. Ó o gato aí, ó. Eita. Falou, galera. Tô aqui. Ó o gatão. Ó o gato. Ó o gato. Tô aqui, ó. Ó o gato aqui, ó. Ó o gato aqui. Aqui o gato, ó. Ó o gato. Eita. É o gato da mãe. Ih. Tá velho, né? Tá velho, né? Olha. Olha. Vai lá, Viola. 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 tá porque ela não era bravona tá brava, tá brava de ficar perto do seu dono né chegou as duas aí ó chachaco, você não gosta dela porque é chachaco chachaco, por que as donas não se gostam hein olha o bicho lá no mato vem vindo uma onça um gato onça e um gato uma onça credo é doido, três, três gatos da rua, um aqui olha lá só o oião, meu Deus olha lá, olha lá, olha lá, fica quieto olha lá, três gatos anjinha, parece que curtir os oiaiados, tudo brilhando vem, ela é mansinha, amiancinha, e aí gatona, cadê a gatona do titio? cadê o outro? vem aqui, vem vem você se acostumado a comer aí? hã? você se acostumado a comer aqui na rua? é? vem aqui, vem você tá comendo lá, né imagina chachá, vem, pega o gatilho e chachá olha o gato, chachá vem aqui e aí? tá com frio, né? tá fazendo muito frio aí? hã? hein? tá fazendo frio demais aqui, né? que que foi que o urso não quer brincadeira hoje lá pra fora? não quer? correr com os outros cachorros falou, galera, que hoje tá fazendo frio, galera hoje aqui amanheceu fria tive que já embrusar ela todinha, galera tive que já botar uma blusinha nela ela tá aqui deitada nessa cama dela ó a cama dela aí, ó ó, galera, a caminha dela olha aí, galera, nós estamos aqui nós estamos aqui ela não quer comer, mãe, tá fria demais nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo mas tô com frio tá frioenta hoje, galera hoje galerinha galerinha, ela tá com frio tá deitada na cama dela aí que é a cama dela é aqui ela que dorme, só ela olha pro tamanho olha o galinho 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 o galinho o galinho, chachaco olha o galinho do pai, chachá olha, chachá olha o galinho você é amiguinho deles, né? vamos ver os galinhos do pai? olha eles lá, ó aqui o jabuticabal pédillon do coco abrigado uh, a- três aqui, ó aqui, ó aqui, ó água do galinho água do galinho água do galinho vamo ver o outro cachorro seu amigo chegou Sua amiguinha chegou Olha lá, outro amigo seu chegando, Xaxá Eita Seu amigo chegou, Xaxá Cadê a amiga da Xaxá? Ah, tá aqui as duas Ih, que você? Fucinho da Banduá, chegou também? Pra brincar com ela? Você veio brincar com ela, hã? Vai, chora, chora Chora Tá, não quer chorar, né? Ah E aí, tá na cadeirinha? E aí, bora? Vamos trabalhar? Bora, vamos E aí, galera Gosta de Trabalhar comigo Trepa aí pra nós ir Trepa aí Gosta de trabalhar Vamos trabalhar? Vamos? E aí, você quer trabalhar com o pai? Dá uma ciscada aí pra nós ir Vai lá, ciscar, vai Vai, ciscar, vai Vai lá Cisca lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai, vai Olha aqui, nós já vamos ir agora pro serviço Tá? Nós já vai Vai lá, ciscar Vai lá, ciscar na estrada Vai, ó Ó Cisca Vai Então vai ficar Vai deixar tu Vai deixar você Bora Cisca Cisca Travejamos, toca pra nós ir Cisca Galera Cisca Cisca Todo dia ela vai ciscar ali A hora que nós desce Ah, trem Cisca Cisca Ai, cavuca aí Marca o território Marcando o território aí, né? Vambora agora Dá, já tá de boa Tranquilo E aí, galera Dormindo Dormindo Peguei um gato Dormindo aqui Na mãe Olha ele dormindo Rapaz Vida boa Comer Paga aluguel Não paga água Não paga energia Não paga empregado Essa é a vida do gato O gatinho tá aí Dormindo Tá aqui Alegre Feliz Né? Cadê o Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gatão Da mãe? Cadê o gato da mãe? Que não paga aluguel Não paga água Não paga energia Hein? Não pega um rato Só quer saber De comer carne Carne fresca ainda Carne, mãe Esse dela não quer não Esse gato E aí galera Ou já A Chachá tá nessa Galerinha aí Essa galerinha dela aí Olha aí Rapaz do céu Essa galerinha aqui Ela Diz que quer dar uma Vortinha hoje aí Beirando A cidade aí Aí ela vai 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 dar uma Vortinha galera E aí O que vocês acham aí Ela quer dar uma Vorta nessa Galera Galerinha aí E ela não tá Muito feliz aí Nessa galerinha não Porque Ela é acostumada Andar nessa Grandona aqui Ó Falou galera E aí Galerinha E aí Vamos andar de galerinha Bora andar de galerinha Galera Olha Olha Tá aqui ela Tá aqui Ó Ó Ó Já tá no ponto Já de ir Já Já tá Já Já querendo sair Já Não pode acontecer Uma coisa dessa Que Né 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 Tá com medo Tá com medo Senta aí Senta aí Senta em cima Do painelzinho Aí Senta em cima Do painelzinho Vai Aí galera Galera Ó Ela tá Ela tá aí Ela tá na galerinha Galera Inscreve no canalzinho Dela aí Galerinha E aí Inscreve aí Nosso canal aí Deixa um like Hein Aqui Tamo aqui Numa ribanceira De flor Que tem umas Flores aradas Bonita Mas florzinha Bonita Galera Olha o tanto Aqui Galera do céu Tamo aqui Nós tamo hoje Aqui passeando Na casa Da vovó Então Galera Tô passeando Na casa Da vovó Hoje Hoje é sabadão Sabadão Bonito Galera E aqui Tem um jardinzinho Que massa Demais Olha aí Tem banana Tem uns pé de flor O tamanho Daquela flor lá Meu Deus Eu gosto mais Dessa vermelhinha Eu já sou Uma florzinha Agora quero ser Uma rosinha Uma rosinha Lá Pesam de rosa Aí galera Beleza Tô cansada Viajei Viajei Nós Viajamos Dez quilômetros Pra chegar Aqui Galera Tô cansado Tô bem Cansado E já tamo Voltando pra trás Mais dez quilômetros Meu Deus Vou chegar Baquiado Em casa Você vai ficar Você vai ficar Você vai ficar Na casa Hoje Hoje é o dia De nós sair E você vai ficar Aqui na casa Aqui Ó Você vai ficar Na casa Hoje é o dia Do pai E a mãe sair Sábado Dia Dia de domingo E amanhã Que você sai Aí você sai Você fica Não fica Já vou embora Mãe Ué Aqui Você vai ficar Na casa Não Não adianta Você vir Carinhar o pai Não adianta Vim carinhar o pai Não adianta Não adianta Não adianta Vim carinhar o pai Você não vai Você vai ficar Você vai ficar Hoje O pai vai lá Eita o pai Vai comer um espetinho Vai lá na pizzaria Aqui ó O pai vai na pizzaria Com a mãe E você vai ter Que ficar cuidando Da casa Você tá escutando Mas o que Você já tá indo Pra onde A hora dessa Meu Deus do céu Meu Deus Olha O pai vai Na pizzaria Com a mãe Vai levar a mãe Pra comer churraspinho Não vai na pizzaria Hoje você não vai Você já foi Semana passada E aí Que que você acha O pai vai Vai deixar Nenê dele Tchau mãe A mãe já tá vindo Meu Deus do céu Olha mãe A mãe já tá Você vem arrumando Cadê a mãe A mãe tá ficando bonita Olha a mãe lá Eita mãe Olha a mamãe lá Tá ficando bonito Pai com o pai Não Sai da cama do pai Você tem a sua lá E aí É eu sei Você vai ficar Não adianta ficar Com essa carinha De alegria Tá Brincadeira Nós vai levar você também Né Nós leva você Pra comer o churrasquinho Aquele dia você foi lá É gostoso né Todo mundo doiando O pai comprou um churrasco Pra o cachorrinho dele E o povo Meu Deus Que coisa bonita Trouxe né A neném dele Vai também Vai Vai Lá tem lugar Você vai ficar no parquinho Lá Tá Você fica no parquinho Você fica né Até um parquizinho Pequenininho Né Né mãe Vai deixar ela lá No parquinho dos cachorros Que tem lá no No pizzaiolo Né Não é verdade E aí nós vamos passar lá Comprar o churrasquinho Seu pra você comer Tá Fala Dá um alô Pro seus fãs Falou galera O papai hoje Vai comer churrasquinho Beleza Foi um sabadão Divertido Inscreve nosso canal Aí Deixa um like Aí Ó a mãe A mãe tá ficando bonita Pra ir com o papai Ó a mãe